No mês de janeiro, por conta do recesso parlamentar, é assim que fica o plenário da Câmara do Recife. Mas o ano de 2022 foi bem movimentado na casa de José Mariano. Foram realizadas 84 reuniões ordinárias e 19 extraordinárias. Nelas, os 39 vereadores do município discutiram e votaram projetos importantes para a cidade. Também foram promovidas 141 solenidades para homenagens, entregas de comendas e títulos de cidadão. Já no plenarinho, quase 100 reuniões e audiências públicas debateram problemas e encaminharam soluções para o Recife, com a participação de gestores públicos, especialistas e da população. E esse ano tem muito mais.